Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Nova Friburgo as temperaturas variam entre 14 e 28 graus. Metrópolis 15 e 28. Gresópolis 16 e 29 graus. Cachoeira de Macacu mínima de 21, máxima de 29. Em Cantagalo 21 e 30 graus. E em Cordeiro mínima de 24 e máxima de 30 graus.